Música Já não aguenta a soledão, acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer, mas depois quando eu penso me dá vontade de chorar Quando eu lembro de você, daqueles momentos que eu trouxe Eu nunca esqueceram de amar, eu ando a ter a mão, me diga se quero ver Princesa, bora! Não chega, não chega, não chega, não chega! E princesa, por favor, volte pra mim Bora! Mas para tudo, quando chega, ela chama a atenção Aí do meu when, agora, não跤, não跤, não跤 o seu拍 Aí do meu, pega o meu, Twitch! Eu é pouco aqui! Mas ela é a sensação Chamei ela de princesa e ela respondeu assim Notam o meu, não tem a corra a morente Mal! Tá do meu, não tem a corrarora aí Mas para tudo, quando chegar, ela chama a atenção Oi minha! Oi minha! iiiim, Ry do meu, Jay! Eu vou te aqui! E ela é a sensação Chamei ela de princesa e ela respondeu assim Dormão! Dormão! Vai descurrega, descurrega, descurrega Diz cima do mundo, vai descurrega Cabe descurrega, descurrega Diz sangue branca, vai, vai Nozinha, tapazinha E atrás de mim, atrás de mim Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Eu já passei Quero ver, quero ver Pra não, o seu Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Mas escorrega, escorrega, escorrega Mas escorrega, escorrega, escorrega Ela desce, desce, desce Basta de ir até o chão Ela fica com as pontinhas Na boca da cerveja Ela desce, desce, desce E vai até o chão A noite chega Ela só quer dançar Quer ir na cabela Quer relaxar Aí me rica pra mim Me diz, eu tô aqui Eu não gato, não Até fizer a mão Vai ter, sega, sega Seguestrar de ir até o chão Quer ir na vida Na praia Deixa maluco Sabe o que eu quero E eu vou voltar Quando é carinho Me procura Pra gente se amar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu gosto muito Eu gosto muito Só pra me provocar Vem, vem, vem 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 Ae, mano Vem, vem, vem E essa menina banquei e abriguei A posse e logo eu na milóvel e cheirei Eu não vou querer lá Ô mano, 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 mano Esse sonho não vai Com esse jeito que você Mas eu deixo no lado de cantar E esse amor, que é o meu coração Esse sonho não vai te ajudar Eu não preciso nem se tem pé e corta Que vai ser legal E esse amor, que vai ser o meu coração E o meu coração está indo certo Hoje eu encontrei Quero cantar Hoje eu encontrei minhas vegas E de qualquer lugar Sou o Brasil, não mexe Hoje eu encontrei uma saúde Eu sou vacino de vamo 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 Briga pra quem se acertou Me esqueci de afinar Me pare e pense um pouco mais Me esqueci de afinar Mas a força dela não me vai acabar Mas a força dela não me vai acabar Mas a força dela não me esqueça de afinar Pois a estimada aqui é muito bom Mas a força dela não me esqueça de afinar Mas a força dela não me mostrou Mas a força dela não me esqueça de afinar Mas a força dela não me esqueça de afinar Pois a estimada aqui é muito bom Mas a força dela não me seguecup Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu beijei na ilha do bairro, não vou cantar Você encontra a reguinha para sempre retornar Eu beijei na ilha do bairro, não vou cantar Você encontra a reguinha para sempre retornar Eu adoro Eu adoro Emanagement Você encontra a reguinha para sempre retornar Eu adoro Eu adoro Emanagement Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Me adoro Eu adoro Não vou me adoro Eu vou botar você na mão Vou jogar sua santigão Vou te dar com o itaunes Eu vou botar a música É o body do ritmo Há muita mafela Mafela, mafela, mafela Vou levantar a música na palma da mão Eu vou te botar Chuchuca Vé aqui com o santigão Vou te jogar na mão Tentinha muita fretão Vem aqui no Santidão Vou te jogar na calma Bode do vinho Só tem um equilíbrio Pegar Levar o chupar Aí vem É o bode do vinho Do vinho Do vinho Ô Beatriz Cê gosta mais De Red Lebo Ô Beatriz Cê gosta mais De Red Lebo Só toca a cola Pra mim tanto faz Só um chupinho Pra mim tanto faz Tu tá maluco Respeita o osso Pra ter de alta Tu tá maluco Respeita o gordo Pra ter de alta Deixa ela passar Não olha Não mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe Deixa ela passar Não olha Não mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chupo Ela desmila Ela desmila Tá passa, é a mulher Ela desmila Tá passa, é a mulher Eu tenho a foto no espreco Pra gostar no Facebook É a mulher do Joanda Ela desmila Ela desmila Ela é forte Ela vai te revistar Ela mas była Ela nasa F gaining a foto no espreco Pra gostar no Facebook Feliz E aí